Marcelo Cabral tá na área, vamos navegar por aí, mancha. Vamos navegar, abração polito, boa tarde pra você, pra galera que tá em casa. Começando a semana ligada aqui no Balanço Geral. Não me preparei, não me preparei pra essa prova, mas você sabe que eu já participei uma vez, né? Sim. Em 2019, na edição de 2019. Foi um desafio tanto, pra nós dois. Foi, tem o... quem sabe ano que vem? Ano que vem, vamos treinar junto. É, vamos treinar roupada, isso daí anima. Vamos começar? Vamos. Ó, fim de semana foi marcado pelo Fly Festival Floripa, que movimentou o Parque de Coqueiros com muita música e diversão. A repórter Thaís Lentes e a equipe da NDTV marcaram presença. Um evento pra toda a família. O Fly Festival aterrissou no Parque de Coqueiros com uma programação para fazer alegria dos pequenos e também dos adultos. Ainda no sábado, amanhã começou com atividades especiais para comemorar o Dia das Crianças. E se engana quem pensa que a criançada só queria brincar. A Ellen estava pronta, esperando os shows. O mais legal que tá tendo aqui hoje é o show, porque de noite vai ter várias músicas legais assim. Daí eu vou curtir um monte, vou dançar um monte também. As famílias vieram mesmo preparadas para curtir do começo ao fim. A cadeira de praia era só mais um dos itens para garantir o conforto. Tem a coberta se tiver frio, tem o casaquinho se esfriar, tem os brinquedos se as crianças se entediarem. E tinha fã desde cedo esperando para ver a banda preferida. Eu vim ver nenhum de nós, né? Uma das principais bandas. Eu sou gaúcho, né? Então conheço bem as bandas de lá. Graforréia, colarinhos caóticos, engenheiros. Mas nenhum de nós é uma daquelas bandas que eu gosto muito de ver, né? Em dois dias de evento, o que não faltou foi a opção pra se divertir. E no palco, atrações muito aguardadas. Reunindo um grande público de todas as idades. A família já tem tradição de trazer a galera bem de novo para os festivais, né? A gente curte muito o rock, a gente curte a galera, a comunidade, né? Acho que desenvolve muito a cultura, né? A noite de sábado fechou com o show da banda gaúcha Nenhum de Nós. E no domingo, teve ainda mais música, com Wilson Sideral. E claro que não poderia faltar os manezinhos da banda Das Aranhas. E pra quem já tá com saudade, nos dias 23 e 24 de novembro tem Mundial Rock. Evento assinado pela mesma equipe de organização do Fly Festival. Tem aqui atrás o lounge do Mundial Rock, que é o esquenta pro Mundial Rock. Estamos lançando cerveja, tá o pessoal do Expo Tatu, tá os nossos embaixadores. Então aqui rola o esquenta do Mundial Rock. O Fly Festival é o comecinho só do que vem por aí no Mundial Rock. Parabéns, Fly Festival. Estive lá uns dois dias do sábado e do domingo. Realmente foi muito legal, muito divertido. Ótimas atrações musicais, ótima estrutura. E agora, como a Thaís já falou, começa a contagem regressiva pro Mundial Rock 2024. Dias 23 e 24 de novembro, daí na Beira Mar de São José. Falaremos mais sobre o Mundial Rock nos próximos dias. Ainda na vibe dos festivais, ainda falta um tempinho para o verão. Mas a agenda de festivais em Floripa está esquentando muito. O Saravá Festival, que vai acontecer no dia 18 de janeiro, na Stage Music Park, em Jurerê, anunciou a primeira atração. Será a banda Baiana System de Salvador, Bahia. É um fevereiro da música nacional que tem arrastado multidões por onde passa com essa mistura de seu afro-rock. A venda de ingressos para o festival abriu hoje, ao meio-dia, e as informações você consegue no Instagram, arroba festival Saravá, na internet. Aumenta um pouquinho o som para a galera curtir o Baiana System. Fica junto, quem tá junto, fica só. Quem tem dois, já entendeu. Quem tem Deus, não fica só. Quem tem dois, já correu. Um bagulho, não dá nó. Já correu, 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 correu pra não dar nó. Tatuá, legal demais. Ó, a mostra de cinema infantil segue até o dia 19, com uma super programação. Hoje, muitas escolas estão sem aula, né, em razão do dia do professor amanhã, que é amanhã. Então, que tal um cineminha com a garotada? E segundou com muitos filmes para a criançada na programação da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis para hoje. Às duas da tarde, tem sessão com longa-metragem Brincadeiras Antigas, no auditório do Bloco E do Centro de Filosofias e Ciências Humanas da UFSC. A partir das três da tarde, na sala de cinema do Centro Integrado de Cultura UFSC, rola a animação Abá e Sua Banda. E para fechar, tem a sessão de curtas catarinenses, com sete produções feitas aqui no estado e que sempre surpreende a plateia. Lembrando que a entrada é gratuita, mas a recomendação é chegar com pelo menos 40 minutos de antecedência para garantir os ingressos. Com o meu camarão, foi à praia e os moradores receberam ele muito bem. Em troca de tanta gentileza, o imperador deu muitos presentes para a comunidade. Que legal! Ó, na quinta-feira, agora dia 17, vai rolar um encontro muito especial no palco do Teatro Mirrosa, no SIC. Em mais um dos seus desafiadores especiais, a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina Oscar convida o compositor, cantor e pastor Adolfo Abrantes, ex-vocalista e líder das bandas Raimundos e Rodoques. Rodolfo foi uma das caras do rock nacional lá nos anos 90 e depois migrou para esse universo aí da música gospel, onde também é uma referência. Agora o que essa colaboração vai render, nós veremos na quinta-feira às 8 da noite. Eu tô curioso! Vocês aí de casa, tem um pouquinho o som aí do Rodolfo. Legal, pra quem conheceu o Rodolfo, né, com as guitarras mais pesadas, agora tá mais numa onda das baladas, legal demais o som também. Ó, já começou a venda de ingressos para o espetáculo musicado, esqueceram do Green, o Natal que não aconteceu, com Elton Luiz, Nelson Félix e grande elenco. A apresentação conta também com uma banda a vivo no palco. Muita confusão e aventura. Já assisti a peça na temporada de estreia e realmente foi emocionante. Já anota aí na tua agenda, dia 23 de novembro, no Teatro do SIC, às 4 da tarde. Ingressos no pensanoevento.com.br. Fique esperto, pois na estreia os ingressos terminaram em poucas horas. Tá aí algumas imagens dos ensaios, né, do pessoal, o Elton, o Nelson e todo o elenco ensaiando para esse espetáculo. Você já chegou a assistir, Polito, às sessões de estreia? Eu adorei, foi muito legal. As primeiras foram em São José, né? Isso, em São José. Foi sensacional, lá no Adolfo Mello. No Teatro Adolfo Mello, isso mesmo. Muito legal mesmo. Vale a pena curtir. Vai lá e prestigia, porque as crianças vão se apaixonar e os adultos vão se divertir também. Naquela pegada, né? Tem confusão, tem aventura, tem um pouquinho de drama, comédia também e música, né? Com a banda tocando ao vivo. Ficou muito legal. Não sei se eu posso dar o spoiler, né? A banda dos Elfos. Não sei se eu posso falar. Muito legal. Fala, entrega o jogo. Pode falar, galera conhecida aí da NDTV. Muito legal. Legal demais. Vitor Neal e companhia formam a banda ali dos Elfos. Toca ao vivo. É uma das partes mais legais do espetáculo. Verdade. Eu tô de volta, Politor. Valeu, meu irmão. Um abraço. Marcelo Cabral navegando por aí.